Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, Tori Bowie morre aos 32 anos. Nome importante da história do atletismo dos Estados Unidos, a velocista e saltadora Tori Bowie faleceu nesta quarta-feira 3, aos 32 anos, na Flórida. A informação foi confirmada pela agência que cuidava de sua carreira. A Icon Management. É devastador divulgar a triste notícia de que Tori Bowie faleceu nesta quarta-feira. Escreveu a organização em sua conta no Twitter. Perdemos uma cliente. Uma querida amiga, uma filha e uma irmã. Tori foi uma campeã e um raio de luz que brilhou intensamente. Estamos de coração partido e enviamos as condolências aos familiares e amigos. Completou. Tori se destacou especialmente nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, quando ganhou a medalha de ouro no revezamento 4 por 100 metros. Além disso, ela ainda foi prata nos 100 metros e bronze nos 200 metros. Então, vamos lá, vamos lá.